Diretamente do nono seminário de religiões afro, brasileiro e saúde, nós estamos aqui com a nossa juventude, nosso futuro, nossa querida irmã Bartira de Ossan e Rodrigo, que fazem um trabalho muito bom e que incentiva os jovens das comunidades de terreiro para adentrar dentro de um trabalho, dentro de um processo de visibilidade da nossa cultura e da nossa religiosidade. Mas a proposta hoje aqui é falar um pouquinho desse trabalho e também a mensagem que vocês vão deixar para os internautas sobre o trabalho e sobre a rede. Mas antes eu gostaria de Bartira dar essa mensagem para o coordenador desse trabalho todo, que é o José Marlon. Bom dia, bom dia a todos, meu nome é Bartira, sou iniciada para Ossan e na Casa de Boa Medosita do Shoguian. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento, eu estou na rede desde 2007, a gente está fazendo esse trabalho aí da questão da saúde no espaço de terreiro, que a gente sabe que o nosso espaço produz saúde, saúde física, saúde mental, saúde do corpo principalmente. E a gente aqui faz esse trabalho com o Marmo, que nos convidou. É uma pessoa maravilhosa dentro de muitas atividades que a gente tem visto para a comunidade de terreiro. Esse é um grupo, é uma rede que funciona com exatidão, que as coisas realmente acontecem, que a proposta é verdadeira para o nosso povo e que a gente tem a oportunidade de culturalmente conhecer várias manifestações culturais. Cada pessoa maravilhosa, cada cultura interessantíssima, que é uma soma, uma soma de religiões afro-brasileiras. Cada um com sua sabedoria, cada um com sua qualidade, cada um com seus conhecimentos. E isso para a gente só engrandece para que a gente possa estar levando isso para outros jovens dentro dos estados. Então, para a gente, a gente é só crescimento, só aprendizado com esses pais e mães, filhos. Mães não só mãe de santo, mas mãe é Ked, todas as mães que tem nos nossos espaços de terreiro, porque até a Iaô, ela é mãe do Abian, porque o Abian, quando chega, a pessoa que ele vai estar conversando é com a Iaô. Então, a Iaô também é mãe. Então, no espaço de terreiro, a gente, além da nossa mãe, a nossa orientadora espiritual, a gente tem as outras mães antes de chegar na nossa mãe espiritual. Então, no espaço de terreiro, a gente é sempre acolhido por essas mães que a gente conhece nesse espaço, que são muito acolhedoras e que nos fortalecem para nos mantermos cada dia a mais, porque é difícil, porque a nossa tradição, ela é na oralidade, e isso faz com que nós que somos jovens tenhamos uma difícil compreensão disso ainda. Mas hoje, a partir desse movimento de acreditar na espiritualidade, no santo que eu tenho, eu jamais vou trocar minha religião por qualquer outra. e é isso. E obrigado. E agora com o Rodrigo, o Gã Rodrigo de Oxum, que nos recebeu muito bem. Eu quero agradecer em meu nome, em nome das pessoas que realmente tiveram a oportunidade de estar com você aqui nesse seminário. Mas eu gostaria que você desse também o seu parecer e uma mensagem pelos 10 anos da rede. A rede, bom dia a todos, a benção a todos, agradecer pelo espaço que vocês estão colocando, de dar essa visibilidade para a juventude, dentro do espaço que é de comemoração aos 10 anos da rede, que a rede, enfim, é voltada para o trabalho com os mais velhos, e todo o seu envolvimento dentro do espaço político que cabe, o conhecimento dos mais velhos. E dizer que essa força que a rede está dando para a juventude de terreiro é uma força maravilhosa, porque a juventude está sendo dispersa, a juventude está se perdendo, porque a juventude está entrando na visão da sociedade como um pouco mais excluída do que a que era de costume. Como mesmo o Plano Nacional de Combate à Mortalidade à Juventude Negro, a juventude viva, vem mostrando a necessidade desse olhar para o jovem negro. E é esse jovem negro que vive na periferia, que vive dentro das casas de matriz africana, que está morrendo, que está se perdendo, que está sendo discriminado dentro da própria sociedade. E esse trabalho da juventude de terreiro que a gente procura fazer é um trabalho onde busca a harmonia da juventude, a alegria que o jovem tem em cumprir com as suas obrigações, e fazer com que todas as atividades do jovem sejam em cima desse campo, dessa energia. E que se faça com que a juventude se encontre mais, que a juventude converse mais, que a juventude se incentive mais, cada um aprendendo a respeitar o olhar da outra, traga o ensinamento que a outra casa tem, que nunca esqueça de ter o olhar e a sabedoria do mais velho, e como disse a nossa irmã Bartira, a nossa tradição é passada através da oralidade. Então a gente precisa sentar, escutar, saber ouvir, entender, prestar atenção no que nos é ensinado, para que a gente possa cada dia mais preservar e continuar ensinando e passando de um para o outro. E se a sociedade já nos discrimina, se a gente não tem emprego, se a escola já nos coloca da porta para fora porque a gente usa uma guia, a gente usa uma indumentária, algo que nos cabe, que nos faz sentir bem. Dentro da escola, dessa sociedade, então a gente tem que se unir, nos fortalecer, e ir mostrando para os outros que a nossa religião não é aquilo que eles pensam. Agora isso vem sendo feito na linguagem de jovem para jovem, que assim o jovem consegue entender quais são as dúvidas dos outros jovens, e assim consegue explicar para ele, desmistificando essas coisas horríveis que essas outras religiões vêm fazendo com a gente. Então, é um trabalho do jovem mesmo em si. Aí, no caso, para que todos os internautas que vão estar assistindo esse depoimento de vocês, como é que eles podem adentrar, conhecer esse trabalho dos jovens que vocês fazem pela rede? Ó, existem, uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje é o Facebook, né? Existe o GT Juventude de Terreiro, entendeu? Que é onde, é o nacional que a gente procura ter todos, dentro da Renafro, né? É um grupo de trabalho que a gente procura ter todos os jovens, entendeu? Que estejam nessa discussão aberta dentro do Facebook, e cada grupo, em cada seu estado, em cada sua cidade, procura ter o seu individual. Por que o seu individual? O seu individual para poder tomar as decisões e compartilhar as informações pertinentes pertinentes a decisões que a gente vem tomar dentro do grupo do seu estado, da sua cidade. E esses mesmos estão interagindo dentro do grupo nacional. Então, se você colocar no Facebook hoje, GT, né? GT de grupo de trabalho, Juventude de Terreiro, botar Renafro, botar Juventude de Terreiro Maceió, Juventude de Terreiro RJ, você vai encontrar, é só pedir solicitação, a gente vê que geralmente um irmão tem o outro em questão de amigos em comum, e a gente sai se adicionando e aí trocando as ideias de como a gente pode fazer para que a gente fique cada vez mais fortalecido. E sem lembrar que a gente tem, além de toda essa sensibilidade, essa energia de a gente trabalhar com a juventude, a sua alegria, a gente está começando a encaminhar agora para a gente aprender a trabalhar em cima das políticas públicas, entendeu? Que são necessárias os jovens ter o seu olhar, entendeu, político em cima das demandas necessárias para ele, porque os jovens não sabem falar na linguagem política, os jovens sabem falar na sua linguagem de jovens. E a gente está, inclusive, começando a discutir algumas coisas sobre essa linguagem política para a gente poder ocupar os espaços. É isso aí, muito obrigado.